FESTIVAL DO JAPÃO A cidade de São Paulo sediou o maior evento sobre a cultura japonesa do mundo, fora do Japão. O Festival do Japão chega na sua 18ª edição, sendo sucesso de público. O Festival tem como objetivo principal divulgar a cultura nipônica e transmitir as tradições e os conhecimentos culturais às novas gerações. O evento foi realizado nos dias 24, 25 e 26 de julho no São Paulo Expo, Exhibition and Convention Center, um espaço de 45 mil metros quadrados. Pela primeira vez, o Festival do Japão ocupou todos os pavilhões do Centro de Exposições, tornando-se um evento quase todo coberto. Isso proporcionou mais conforto e acessibilidade aos visitantes. Para facilitar o acesso do público ao festival, foram disponibilizados translado do metrô Jabaquara e um bicicletário, ambos gratuitos. Também contou com um grande estacionamento com 2.800 vagas. Para 2016, haverá um espaço maior, que acomodará 5 mil veículos. Cerca de 150 mil pessoas visitaram o festival em três dias de evento. O Festival do Japão é realizado desde 1998 pela Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, o Kenren. O Kenren reúne e representa as 47 províncias do Japão sediadas no Brasil. A entidade, fundada em 1966, mantém vivo o espírito inicial que norteou a criação do festival. Divulgar a cultura, as tradições japonesas e apoiar entidades assistenciais, mantendo o caráter de um evento sem fins lucrativos. O Kenren se empenhou para que os brasileiros pudessem ter um alcance cada vez maior do Japão e da cultura japonesa. O Festival do Japão tem grande apoio de entidades e empresas nacionais e internacionais, além do governo brasileiro e japonês. Desde 2002, o evento faz parte do calendário turístico oficial do estado de São Paulo. Um, dois, três, já! E está aberto o 18º Festival do Japão, o maior e melhor festival de cultura japonesa em todo o mundo. É importante lembrar a memória dos nossos maiores, dos nossos pioneiros da migração japonesa, que vieram a esse país com muito trabalho, com muita dedicação, conseguiram mudar a cara do nosso país. Então, nós ficamos muito felizes de poder contribuir e acho que não pode morrer isso aqui. A gente sempre, cada um de nós, tem que fazer a sua parte para que isso se torne cada vez maior. Então, isso fortalece a gente e a gente aprende muita coisa. Não só os japoneses aqui, como os brasileiros também. Se a grande maioria da população seguir esse ensinamento, com certeza teremos um país muito melhor do que é hoje. Há 120 anos desse tratado entre Brasil e Japão e que esses dois países, irmãos, continuem cada vez mais próximos. E tenho certeza que esse evento fortalecerá cada vez mais a nossa cultura, a nossa tradição, que vem dos origens. Um grande sucesso, uma grande festa para todos nós, descendentes japoneses, aqui no Brasil. A 18ª edição do Festival do Japão foi especial porque comemorou 120 anos de amizade Brasil-Japão. Exposições culturais, tecnológicas, gastronomia e atividades interativas foram direcionadas ao tema. Este 18º Festival do Japão faz parte da comemoração dos 120 anos de amizade Brasil-Japão. Pessoas de todas as idades puderam participar de oficinas culturais e gratuitas. A área das crianças é um local de muito sucesso de cada edição. O espaço traz atividades lúdicas, oficinas recreativas e educacionais, como dobraduras, pinturas e artesanato. A área da terceira idade é um ponto de descanso e interação com os idosos. Tem massagem, danças, esportes, dicas de saúde e orientação de prevenção de doenças. O público encontra na Praça Cultural workshops com as mais diversas manifestações da cultura japonesa, como origami, kirigami, shodô, entre outras. No palco Bom Odori, a proposta foi misturar a cultura brasileira e japonesa, mostrando um diálogo artístico entre o Brasil e o Japão. Um dos sucessos do evento foi o pavilhão japonês, que reuniu entidades representantes do governo nipônico em comemoração aos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, tema do evento deste ano. Aigo de cerca de 2 anos do evento é um prática deитьrebr pastelmento. Aigo de 5 anos do evento. Aigo do evento é um prática devid Alorsiciosos, Unsasuos ou o Japão O que eu acho bacana é que com esses 120 anos tem uma estande do governo japonês. Isso fortalece o próprio evento. Eu vi muitas novidades fazendo divulgação do que o governo japonês tem feito, o que a maioria das pessoas não conhece. Parabéns a toda a organização da feira. Não vou perder nenhum ano mais e vou vir todo ano e ainda vou ajudar a divulgar através das redes sociais e na nossa empresa. E o ano que vem eu espero que a gente esteja presente aqui com o estande também. O visitante pode participar da cerimônia do chá e também conhecer as novidades em games, mangá, anime e cosplay. Além das atrações culturais, o público encontrou uma grande diversidade de produtos e serviços oferecidos durante o evento. 200 estandes de expositores, 51 estandes de culinária japonesa, 2 estandes de hospitais que ofereceram exames gratuitos de saúde. Uma das partes mais esperadas e procuradas do festival foi a Praça de Gastronomia. As 47 associações de províncias ofereceram pratos típicos de sua região, com receitas familiares que não são encontradas nem nos restaurantes japoneses. Durante os três dias de evento do Festival do Japão, cerca de 50 grupos artísticos nacionais e internacionais animaram o público no palco principal. E no palco principal que foi realizado o Miss Nikkei Brasil, concurso que elegeu a mais bela representante nipo-brasileira do país. E também o Akiba Cosplay, que reuniu os melhores cosplayers do Brasil. Como nas últimas edições, o Bodori e a Parada Taiko atraíram a atenção do público presente no festival. Para a realização do Festival do Japão, a organização conta com o patrocínio e apoio de grandes empresas, além da colaboração oficial do governo do Japão. Desde o princípio, há mais de 70 anos, o Bradesco vem participando ativamente de todos os eventos, junto à comunidade japonesa aqui no Brasil. Sim, é a primeira vez, eu vim para cobrir a festa, eu estou impressionada com o tamanho, eu não tinha ideia que eram tantos visitantes, que eram tantas atrações. Eu fico encantada de ver essa reunião e como o pessoal de São Paulo se mobiliza para se encontrar. Então, eu acho que eles conseguiram fazer uma super festa. Eu acho muito gostoso ver que essa parceria, essa relação entre o Brasil e o Japão, não está só na diplomacia, está no povo mesmo. Então, a gente vê aqui uma miscigenação enorme, tem as pessoas japonesas, os nikkeis, tem os brasileiros curiosos, pessoas que já conhecem a cultura, outros que não. Isso eu achei muito gostoso de presenciar. Foi a primeira vez que eu estou aqui, eu não conhecia, na verdade, é muito bacana. Eu gosto muito da cultura japonesa, eu acabei de dar um giro, mas o que eu vi é muito bacana. Eu adoro, eu sempre estou aqui para comer, para conhecer a galera, tem muitos amigos aqui também, mas é tudo muito bom, a galera tem que vir, quem nunca veio tem que vir prestigiar, porque o evento é muito legal. Os voluntários também são fundamentais no festival. São mais de 800 voluntários que participam ativamente em vários setores da festa. Eu gostei bastante dos estandes, porque eles são bem diferentes dos festivais normais, normalmente só tem comida e algumas brincadeiras, aqui eles tinham uma variedade enorme, eu achei bem legal. Eu gosto do taiko e para prestigiar o evento também, né? Ah, eu gosto mais de apresentação, assim mesmo, de danças, de música. Gostei de tudo, gostei da praça de alimentação, foi bem sortida, bastante coisa legal. Eu gosto que tem bastante coisa, né? Bastante lojinhas e coisas de artigos japoneses, então eu gosto de vir com meus amigos para vir comprar as coisas. Eu gostei do show e gostei das comidas. A comida, como eles se vestem, a música deles. Cosplay, adorei também, muito legal. Mas parece que eu estou no Japão, porque eu morei 23 anos lá no Japão. Ah, para mim eu estou me sentindo que eu estivesse lá hoje. Assim, o que há de melhor da cultura japonesa, tudo assim, num lugar só, para todos nós. Gostei bastante. O Festival do Japão é um evento que reúne as mais diversas representações da cultura japonesa em um só lugar. Uma viagem ao Japão dentro da cidade de São Paulo. Vem aí o 19º Festival do Japão, nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2016. Participe e apoie este grande evento. Esperamos por você! O Brasil do Japão, nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2016. O Brasil do Japão, nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2016. O Brasil do Japão, nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2017.